O vídeo de hoje vai ser relacionado ao Livinho e o MC Kevin Tropinha, os dois se enfrentaram O Kevin foi cara a cara ali e perdeu um gol muito feio, mano Roubou a bola do Livinho e perdeu um gol, tá ligado? Ficou engraçado ali, mas realmente rolou o jogo ali, tá ligado? Pro fim das contas ali E, mano, da hora legal demais, eu gostei, tá ligado? Futebolzinho ali dos caras É da hora ver os artistas jogando bola, de verdade Mas é isso, pega a visão Vai, vai Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Sobe, ah Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Prezadeira, tá bom? . . . . Então, rapaziada, se tá gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e outra fita. Eu vou colocar uma parada aqui pra vocês que é um maneirinho lá no PodPá, beleza? Já deixa as opiniões de vocês no comentário também que vai estar deixando forte. Não esquece de se inscrever no canal aí. Valeu, é nice. Gente, sou flamenguista doente, fui na final da Libertadores lá. Eu vi, tava o cabelo pintado. Caralho, mano, foi um bagulho bizarro, mano. Foi um bagulho foda, foi uma mistura de experiências, tá ligado, mano? Quanto de bagulho de racismo o Rogerinho foi comigo, tá ligado, mano? Bagulho bizarro, moleque. Sério, mano? Racismo lá é sinistro. Os argentinos ou os peruanos? Não, mano, os argentinos, os peruanos abraçaram os brasileiros. Eu vi os vídeos dos caras do River Plate fazendo o sinal de macaco, tá ligado? Isso nos vídeos, né, mano? Isso, nos vídeos. A gente passando assim, a gente tava num ônibus de galera nossa, porque tinha que pegar o ônibus pra ir pro estádio, né? A gente tava com o ônibus e... Só uma cervejinha, moleque. Já, já eu vou pular, mano. Pula, por favor. Aí a gente tava como num ônibus, aí passou um ônibus do River Plate assim, do outro lado, tá ligado? Os caras começando a fazer, macacos, caralho. Os caras mereceram perder mesmo, mano. Esse racista é o filho da puta, tá ligado? Tinha que tomar um cacete de mão mesmo. Mano, teve uns que tomaram, mano. Eu vi vários. Eu vi vários saindo prejuízo. Eu vi, mano. Ó, tem um... Tinha que levar umas madeiras, né? Que é um argentino. Eu vi esse vídeo. Um argentino... Mano, ele chega no malandro, do negão. Ele tava com a camiseta do Flamengo assim, como se chamar ele de macaco. Ô, o negão pega ele pelo pescoço. Ah, que delícia ver isso, mano. Tem que amassar esse racista, filha da puta. Os caras lá... Pô, mano, papo reto. Eu sinto desenvolvendo quando acontece isso. Por Deus. Eu fico muito feliz. A gente foi pra Buenos Aires, e de Buenos Aires a gente foi pra Lima. Do voo de Buenos Aires pra Lima, mano, o maluco foi assim... Mano, juro por Deus. Era duas cadeiras, né, pá, dois assentos. Eu aqui na janela e o maluco aqui. Mano, juro por Deus, o maluco foi o tempo todo o argentino do meu lado acima. Tá ligado? Te escorando? Não, de lado, mano. Tipo assim, ele virou. Ele tinha que estar assim do meu lado. Ele ficou assim meio descosta pra mim, tá ligado? Ah, tá com o joelho pro corredor. Mano, aquele bagulho ali me deixou revoltado. E eu, mano, mentia que tava dormindo, pá. Fingia que tava dormindo e largava o... Turbulência, eu largava o braço nele, tá ligado? Brau, sem querer. Metiu o louco assim, ó. Tô dormindo. Mano, o maluco foi assim mesmo, juro pra tu, mano. Os caras é bizarro de assistir, tá, mano? Não é todos, mano, tá ligado? Não é todos, mas... Porra, na Argentina o bagulho é bizarro, mano. Mas você conseguiu acertar umas boas? Pô, mano, eu queria, queria dar, dar mesmo é não... Aqui, aquele que pega aqui e deixa três semanas fodido. Mas nenhuma pra tirar o fôlego deles. Porra, mano. Não dava que eu tava com medo dele. Pô, mas que ódio, né, Trudor? Dá, mano. O Rogerinho sofreu, mano, tá ligado? Ainda bem que é um moleque cabeça, tá ligado? Caralho, que é mais que se foda mesmo. E é engraçado, hein, mano? Mas a gente vê que sente, tá ligado? Lógico, né? A gente vê como a gente sente e a gente fica triste, tá ligado? Porque eu também tava sofrendo ali com ele. Não tava passando um batido, tá ligado? Era todo mundo que tava ali na arca com essa carinha gostosa aqui que tem, tá ligado? Os caras, mano, deitavam, mano. E tipo, é um bagulho muito bizarro que tu não entende, caralho, por causa de que essa porra, mano? Tá ligado? Bagulho bizarro. Mano, cor, como diz o Falcão, cor da pele, foda-se, mano, tá ligado? Que porra até aqui, mano, nosso coração, tá ligado? E o menor, a maior pureza, viu? O Gerinho do Queiroz é a maior pureza, tá ligado? Tu é parceiro dele. Pô, mano. O Gerinho. Tá ligado? É um moleque que não merecia passar por isso. A gente tava ali na euforia do jogo. Por isso que quando ganhou, mano, da forma que foi, tá ligado? Eu até ocultei o meu vídeo lá chorando porque eu fiquei feio pra caralho no vídeo, né? Cara, eu ia te perguntar disso porque a gente que assistiu, eu assisti a final, eu tava assistindo e do jeito que tava o jogo, eu falei assim, puto, o Flamengo vai perder, mano. Mano, chegou esse momento que veio na cabeça, mano, fodeu. Vamos perder mesmo, né? Vamos perder, já se prepara que o vagabundo vai gastar, tá ligado? O maior clima de velório, tá ligado? Mano, do nada teve um menor, esse meu moleque até de São Gonçalo, ele subiu na carcunda do maluco, virou pra torcida, esqueceu o jogo, tá ligado? E começou, canta, porra, canta, caralho, canta, mano. Começou todo mundo cantar, cantar, mano. Aí vem, porra, Gabigol, filho da puta, golaço, guarda, rascaeta, pai. Aí quando empatou ali, mano, a energia foi tão sinistra, porque eu acho que por isso que saiu, por isso que aquele zagueiro bananou todo lá e entregou aquela bola e o Gabigol guardou, porque a energia pra cima deles foi um bagulho bizarro, foi um bagulho sinistrão mesmo. Ué, na hora que saiu o segundo gol, vocês ainda estão comemorando o primeiro. Lógico, eu filmei, mano, eu filmei, tá ligado? Tem a minha filmagem, a minha postagem tem a filmagem, porque a gente está comemorando o gol, tá ligado? É isso, porra, aqui é a Flamengo, filha da puta, não sei o que, daqui a pouco. Aí quando eu virei assim no story, né, porque vira pra mostrar a frente, porra, o gol, mano, o Gabigol. Mano, tem isso filmado? Tem, mano, eu tenho, eu posto direto, TBT, bateu TBT, de... Quinta-feira, eu posto? Quinta-feira, caralho, você filmou isso? Filmei, mano, filmei, foi um momento, mano, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, depois do nascimento do meu filho, assim, pá, foi um bagulho mais foda que eu vivi, mano, da forma que foi, tipo, no finalzinho, virada, em cima de argentino, depois de tudo que nós passamos durante o dia ali, dia assim, meus caralho, mano, foi gostosinho. E outra, e eu acho que é da hora isso, porque, tipo, o Flamengo não jogou bem aquela final, só que, mano, era pra ser dos caras, tá ligado? E era pra ser os dois gols do Gabigol mesmo, aquele moleque que tava num ano, tipo, qualquer coisa era gol. Esse moleque é muito foda, mano, o Gabigol, ele tem a identidade muito, que o carioca se identifica com ele, muito maneiro, tá ligado, mano? Ele é, ele é brásco, ele é debochado, tá ligado? Provoca mesmo, a gente tava sentindo falta dessa porra, mano, a gente tava precisando de um jogador igual o Gabigol, tá ligado, mano? Que provoca, que bota pra fuder e guarda, mano, tá ligado? Na hora de decidir, vai lá e guarda, tá ligado? Porque a gente tinha vários que ficavam lá falando pra caralho e, pô, na hora do vamos ver, tá ligado? Então, rapaziadinho, o vídeo de hoje é esse, se você viu e gostou, deixa aquele like, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo, valeu? É nóis, Metropa, tamo junto! É nóis, Metropa, tamo junto!